a maioria usa o Google, você consegue salvar os lugares que você vai. Eu tiro foto, eu gosto de tirar foto, eu gosto de ter o registro. E aí eu comento, então eu faço isso há muito tempo. E o que acontece é que hoje, por exemplo, o TripAdvisor, por exemplo, aqui em Portugal eu sou o terceiro maior conteudista nesse sentido. Mas é natural, porque as minhas viagens são assim, eu tenho que tomar, eu não vou tomar, eu só tomo café da manhã no hotel, tem que ser muito cedo para dar tempo de tomar café da manhã no outro lugar. Aí eu tenho indicação do almoço em outro lugar. Aí eu vou tomar o café da tarde duas vezes, porque eu vou encontrar com guia, ou eu vou encontrar com um professor e vou tomar, aí eu escolho lugares diferentes, eu não sou bobo, né? E aí eu vou jantar. Eu já tive caso de, não posso contar aqui, mas eu vou já contando tudo, já quero contar, de jantar duas vezes. Eu vou cedo, jantar com o pessoal, e eu tenho estrutura, eu aguento. Mas enfim, aí eu vou no restaurante, aquela comida... Deixa eu te dar uma paralela aí, para você ficar mais à vontade com as suas loucuras, porque assim, o meu trabalho faz quatro lives por semana. Então eu tenho que ficar conhecendo a gente o tempo todo, cara. Aí por mim é a mesma razão, às vezes eu vou no jantar, depois do manhã do jantar eu falo, não, porque eu janto da tarde mesmo. Aí eu marco dez da noite, eu moro em festa que eu não quero ir. Muita coisa acontecendo aí, que as pessoas acham que na verdade eu estou me divertindo, só que eu estou lá conhecendo gente, eu estou... Acho que eu estou noção. Olha, isso é muito bom. Isso é muito bom, conhecer pessoas, conhecer a história dessas pessoas. Então assim, isso é uma coisa que me alimenta a alma, entendeu? É claro que eu também aprecio as delícias todas, mas alimenta a alma. Mas nem sempre aprecia, é isso que é o lance. Você está lá se colocando para junto, está se expondo, né? Tipo assim, eu estou me expondo para festa ruim, estou me expondo para conhecer gente burra, gente louca, gente assassina. E você está se expondo para restaurante, meio que é draft, para um lugar perigoso. É, acaba que, enfim, vale, não sei, vale a experiência. Também já, como dizia, cuide... A longo prazo, a longo prazo é uma grande bênção, mesmo as coisas ruins que te ensinam, te ensinam ou sobre você mesmo, ou sobre o universo. E você tem experiências inovadoras, né? Só de você se abrir para lugares novos, para... O que nem você está falando, muita gente... Por que a gente convida guia? Porque guia foi em todos os lugares. Tipo, guia foi em um lugar que você não imagina, e está atualizado, né? Ele sabe que o lugar fez jogo. Ele estudou o país, entendeu? O guia, ele tem que fazer uma prova no país. Eu conversei com 26, nessa última temporada, foram 26 guias. Então, assim, a bagagem que eles carregam é uma coisa fantástica, porque eles têm que estudar o país, fazem prova, conhecem muito, entendeu? Você me apresenta o seu amigo guia que você acha melhor de Portugal, melhor de Lisboa, sei lá, para eu chamar para uma live? Que eu estou achando sua vida fantástica. Não, pode escolher o país, escolha o país que eu indico. Mas aqui de Portugal, eu, Guilherme, conheço de norte a sul do país. Um cara, ele é maior que eu na altura. Eu acho que eu sou mais lá que ele um bocadinho. Mas o cara é fantástico. Então, você vai... Eu te passo assim, você vai adorar. E ele tem, assim, uma dinâmica de conversa muito boa. E no grupo todo. Se você quiser um nativo da República Tcheca, que aprendeu português, viveu no Brasil, ouvemos também.